Oi galera, eu sou a Fofão, campeã olímpica de vôlei, passando aqui para falar de um assunto muito sério e muito triste, o abuso sexual de crianças e adolescentes no Brasil. É muito importante que todo o nosso país esteja unido contra essa triste realidade. Então, faça como eu, participe da campanha Maio Laranja. Protegir nossas crianças e adolescentes é responsabilidade de todos. E para denunciar, diz que sempre. Maio Laranja, eu apoio.